Qual a avaliação que você faz da vinda da secretária aqui na casa, falar a respeito dos trabalhos realizados na área da saúde e essa questão também, dessa discussão, uma polêmica e também a falta de respeito com a secretária de saúde aqui do município. Jairo, muito bom dia, você e todo o pessoal que te acompanha. Cara, eu sempre vou partir do princípio que eu tenho que respeitar as pessoas. Eu posso não concordar com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, mas eu vou sempre te respeitar. Eu jamais vou desfazer de um ser humano, jamais vou desfazer de uma secretária, de um vereador, de um amigo, de um ser humano. Então, eu também vejo isso com um grande desrespeito com a servidora pública, a senhora Lucimeira, a secretária de saúde de Santa Bárbara do Oeste. As explicações que ela deu aqui na casa, foi o suficiente para tirar as dúvidas que pairam aqui na casa? Jairo, da nossa parte, da minha parte, não tem dúvida. Sabemos que a saúde de Santa Bárbara do Oeste, a saúde do Brasil, não está boa em nenhum lugar. Mas eu não tenho que ver o que está acontecendo em outras cidades. Nós respondemos por Santa Bárbara do Oeste. Nós estamos avançando a cada dia, passando por um período muito crítico, não só o Brasil, quanto o mundo. Então, não ficou dúvida nenhuma. Mas tem algo interessante, Jairo. Quando a pessoa não quer ouvir, jamais. Você pode ficar horas e horas falando, a pessoa não quer entender. Ela explicou por A mais B a situação da saúde barbarensse, mas as pessoas não querem entender. Aqueles que não querem entender, você pode ficar o resto da sua vida tentando explicar o que eles não vão querer entender. Da minha parte, não ficou dúvida alguma. E o anúncio que ela também fez, que assinou o contrato ontem, por ocasião, da construção de mais duas unidades de saúde que será construído na Zona Leste, né? Sim. Como eu te disse, Jairo, eu vejo tanto da parte aqui da Câmara Municipal, a parte do Executivo, a parte dos secretários, todos estão se empenhando para que nós possamos passar essa fase difícil que o mundo está passando. E eu não tenho dúvida que tanto o Executivo, o Legislativo e seus secretários estão procurando fazer o melhor para que nós possamos passar e passar bem essa fase difícil que nós estamos enfrentando nesses últimos dois anos. A UBS do Europa será uma das maiores, pelo menos no território. Jairo, uma das maiores. Então, é com muita alegria, com motivo de muita alegria que a gente tem dado essa notícia. Então, nunca houve uma UBS, o senhor é do bairro Jardim Europa, o senhor é nascido e criado no Jardim Europa, o senhor sabe que aquela UBS que está ali tem 37 anos, foi construída em 1984. Então, o nosso Jardim Europa nunca teve uma UBS, ele tem lá um posto de saúde, mas uma UBS da envergadura que será essa ali do Jardim Europa, o senhor sabe que nunca teve. E eu espero com muita ansiedade o início das obras dessa UBS. Eu não tenho dúvida que ela vai sair do papel. Muito obrigado, Jardim. Muito obrigado, Jardim a disposição. Tá bom?